É, vamos falar do Milley, novo presidente da Argentina, o anarco-capitalista, né? Ele é tipo um Paulo Cobos, mas o cabelo do Guga Chakra, basicamente isso. O viva da liberdade, carajo! E o Milley chegou lá, né, pessoal? As pessoas não apostavam nele, não, tanto que foi uma eleição difícil. Falavam que ele era louco, que ele era incompetente, que ele era idiota, que ele era fascista. Ele não deu bola pra nada disso. Ele foi lá, chegou lá e provou que estava todo mundo certo. Agora, elegeu o Milley pra salvar a Argentina, pessoal, um cara completamente maluco. Mas mesmo que elegeu o casal Nardone pra salvar as crianças. Porque não faz o menor sentido. Porque a inflação lá tá disparando. Vocês querem ver por quê? Por exemplo, eu até notei aqui, ó. O Milley era professor de sexo tântrico. Sexo tântrico é um negócio lá da Índia, é um sexo mais exótico, tá? E ele era professor disso, tá no currículo dele. Então aí agora ele tá colocando em prática. Agora ele tá fudendo a Argentina de uma maneira exótica. O Milley conversa e recebe conselhos de um cachorro morto dele que ele gostava muito, através de um médio. É, é verdade. Ele consulta o médio e recebe conselhos do cachorro. Isso explica por que ele gosta do Bolsonaro. Ele adora um cachorro morto. Inclusive, mais de uma coincidência dele com o Bolsonaro, é que ele mandou fazer um clone desse cachorro. Ele tem três clones. O 01, 02 e 03. A única diferença é que os cachorros dele não mamam mais. O cara é tão maluco que ele se veste de super-herói. O super Javier Milley, seu super-poder, vai causar super-inflação. Podia fazer um dueto com o Bolsonaro. O Bolsonaro podia ser o Canos, o ladrão de joias. Mas, no fundo, ele é poderoso, né, pessoal? Ele também tem super-poder, né? Pra vocês terem uma ideia. Desde que ele assumiu a presidência, ele desvalorizou a própria moeda, né? Em mais de 50%, que é o peso argentino. Ou seja, ele conseguiu fazer o peso perder peso. E, por fim, ele se elegeu com a sua pauta anticomunista, né? Pelo menos isso ele está cumprindo. Ele é um cara de compromisso, sabe? Um cara de palavra. Na Argentina, não tem mais comunista. Agora, na Argentina, só tem fominista. Então, aí, pessoal, as piadinhas aí pro Javier Milley. Gostaram do vídeo? Dê um like aí, que o YouTube tá bugado, tá? Todo engajamento ajuda. Comenta aí o que vocês acharam. Acho que ele vai fazer um bom governo, um mau governo. Comente aí, pessoal. E quem é inscrito ou vai se inscrever no canal, ativa aquele bendito sininho, tá? Porque o YouTube, quando a gente faz vídeo agora, ele notifica menos de 10% dos inscritos. Então, ativa aí o sininho pra você não perder um vídeo novo, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.